Marlê Marlê Vou fazer um vídeo seu de quarto na minha cama É só tapão, bumbum dessa piranha 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 W-Bit que produziu? Mais uma que explodiu Revoada do sigilo, bebê, não explana pra ninguém Vou fazer um vídeo seu, mas não mando pra ninguém E se ele vazar, amor, eu não tive culpa Os amigos que espalhou o vídeo dessa puta Eu vou fazer um vídeo seu de quarto na minha cama É só tapão, bumbum dessa piranha Eu vou fazer um vídeo seu de quarto na minha cama É só tapão, bumbum dessa piranha 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 E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.